Testemunhas disseram que a polícia nigeriana disparou gás lacrimogênio dentro do complexo do parlamento para tentar bloquear o acesso dos deputados da oposição, incluindo o presidente da Câmara. Os parlamentares haviam programado para votar nesta quinta-feira um pedido do governo para estender o estado de emergência no nordeste da Nigéria, a região mais atingida pelos ataques do grupo radical islâmico Boko Haram. A oposição disse que era contra a medida e a tensão aumentou. O presidente do país, Goodluck Jonathan, disse que a prorrogação é necessária para manter a ofensiva contra os extremistas. O mais recente atentado do Boko Haram ocorreu na última quarta-feira no estado de Borno. Pelo menos 45 pessoas foram mortas. Desde 2009, o grupo, incluído na lista de organizações terroristas do governo americano, matou mais de 13 mil pessoas. E depois, pelo menos 13 mil pessoas. Magíagem 1-0 à 12 mil pessoas. Magíagem 2-0 à 12 mil pessoas. Magíagem 2-0 à 12 milhões de pessoas. o60él". E depois,ADO abriu.